Saudações, meu nobre amigo, minha nobre amiga, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula, a mais um jazz que a gente vai dançar juntos aqui, a gente vai construir, tintim por tintim, o que é a lei dos cocinos, pra que ela serve, da onde ela vem, qual é a sua utilidade. Aquela aula completíssima que a família brasileira curte, já deixo o aviso, não deixe de entrar no nosso canal do Telegram. Lá eu compartilho gratuitamente vários materiais com a galera que me acompanha e deixo, inclusive, todas as anotações, demonstrações e exercícios dessa aula disponíveis pra você baixar e acessar. Vai, senta aí, cata um caderno e vamos fazer uma discussão bonita e profunda aqui sobre geometria. Vamos lá, o que é que vem a ser a lei dos senos? Essa lei, tal como a lei dos cossenos, é bastante interessante porque ela vale pra qualquer triângulo. Isso, qualquer triângulo. Não precisa ser retângulo, tipo o Teorema de Pitágoras, enfim, ela é uma lei bem geral que vale pra qualquer triângulo, então isso pra gente é sempre interessante. Beleza, o que vem a ser essa lei? Basicamente é o seguinte, pega um triângulo qualquer, A, B, C, de lados A, B e C, beleza? A, B e C, e de ângulos, alfa, beta e gama. Fechou? Tá. O que eu fiz aqui? Tracei a circunferência circunscrita a esse triângulo. Todo triângulo tem uma circunferência que o circunscreve, ou seja, uma circunferência na qual os vértices do triângulo repousam sobre a circunferência. Beleza. O que a lei dos senos fala é o seguinte, se eu pegar o lado de um triângulo, A, dividir pelo seno do ângulo oposto, isso vai ser uma constante. Ou seja, se eu pegar B, que é esse lado, dividir pelo seno do ângulo oposto, AB, que é beta, seno de beta, dá o mesmo valor que eu pegar, por exemplo, C, dividir pelo seno de gama, que vai dar o dobro do raio dessa circunferência circunscrita. Então, o raio dela seria isso aqui. Isso aí é igual a 2R. Mentira, duvido. Nós vamos provar aqui, né? Calma. Então, aqui, A sobre seno alfa é igual a B sobre seno beta, é igual a C sobre seno gama, que é igual a 2R. Isso é verdade mesmo? Para que serve isso aí? De onde vem, cara? Vamos construir a matemática disso aqui? Claro, pô, claro. A gente não tem que acreditar em nada. Não, não temos. Nós temos que construir o raciocínio. Desenvolver o intelecto. A matemática é uma atividade intelectual, né, turma? Não é uma atividade braçal, mecânica. Nós não estamos aqui para apertar parafuso, senhor. Não, não. Nós estamos aqui para construir, para entender como é que o parafuso funciona. É ou não é? Então, vamos lá. Vamos destrinchar esse parafuso aí. Demonstraciones. Sejam muito bem-vindos aqui, tá? Espero que vocês estejam com uma indumentária adequada para o que a gente vai fazer aqui. Vamos demonstrar esse negócio aí. Então, daqui, meu triângulo ABC. Taco-lhe uma circunferência que o circunscreve. O seria o centro dessa circunferência. Beleza. Tá, o que eu vou fazer, bicho? Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui e vou traçar algumas alturas saindo desse ponto que a gente chama de ortocentro. Beleza ou não? Tá. Trazei aqui, então, um pedacinho. Na verdade, eu trazei não foi nenhuma altura, né? Eu trazei aqui um pedaço de reta que sai de O e é perpendicular a BC. Não precisa ser necessariamente uma altura. Para ser uma altura, tem que sair de um vértice, ir até o lado oposto e ser perpendicular. Isso aqui não é bem uma altura, não, né? É um pedaço de reta perpendicular ao lado. Beleza. E eu tracei aqui, tracei ali. Beleza. Pedaço de retas perpendiculares. Por que você fez isso, meu filho? Vamos lá. Presta atenção. Olha o que eu vou fazer. Eu vou formar esse trianglinho aqui. Deixa eu pegar até uma outra cor. Vou fechar esse trianglinho aqui. Nós vamos dar ele em detalhes, tá? Vamos começar estudando ele. Deixa eu ver. Cadê ele? É ele aqui só. Olha que lindo, velho. Pelo amor de Deus. Como eu disse, não deixe de entrar no nosso canal no Telegram. Você pode baixar essas anotações muito guapas de greites, de graça. Beleza? Tá. O que pega nesse triângulo aqui, então, que eu fechei? Bom, perceba o seguinte. Ele é um triângulo isósceles. Por quê? Porque esse lado aqui vale quanto? É o raio da circunferência. Porque sai do centro dela e vai até o vértice. Esse outro lado também é o raio da circunferência. Porque sai do centro da circunferência e vai até o seu extremo. Ah, beleza. Então, espera aí. Você está me dizendo que isso aqui vale R. Isso aqui vale R. O raio da circunferência circunscrita. Sim. Logo, esse angulozinho aqui é igual a esse angulozinho aqui. Logo, essa alturazinha desse triângulo pequeno, ela também é mediana, ela também é bissetriz, etc. Por quê? Porque o triângulo é isósceles. Ah, tá. Então, por exemplo, esse aqui era o lado oposto ao ângulo alfa. Esse angulozinho era alfa. A gente chamou esse lado de A. Lembra disso aqui. Esse lado vale A. Ok? Beleza. Então, significa que aqui vale quanto? Cada pedacinho aqui vale exatamente o quê? A sobre 2, né? Aquela altura também é mediana, também é bissetriz, A sobre 2 e A sobre 2. Ok. Beleza. Guarda esse trianglinho aqui. Daqui a pouquinho a gente vai usar ele. Vamos só fazer uma discussão que é sobre ângulos numa circunferência. Não sei se todo mundo é lembrado, mas é assim, olha só. Basicamente, eu vou pegar esse trianglinho aqui e vou só tirar um pouquinho de informação aqui. Eu vou deixar ele assim. Só para não deixar muito poluído. É isso que eu fiz para o lado de cá. Ah, tá. Eu tirei algumas coisas ali. Olha que interessante. A gente observa esse arco aqui, B, A, C. Existe um teorema lá da geometria que nos fala que sempre que a gente tem um ângulo inscrito numa circunferência, ele vale exatamente metade do arco, da medida do arco que ele enxerga. Ou seja, o que é um ângulo inscrito? É o ângulo que o juverte está na circunferência. Então, significa que se esse ângulozinho vale alfa e esse ângulozinho enxerga o arco BC, então a medida do arco BC é igual a 2 alfa, beleza? Ah, tá. Então, a medida desse arco BC é igual a 2 alfa, ok? E existe um teorema da geometria também que fala que o ângulo central é igual à medida do arco que ele enxerga. Ah, tá. Então, se esse arco vale 2 alfa, então esse ângulo central vale também 2 alfa. Então, esse que é o teorema, né? Um outro jeito de você guardar a coisa é o seguinte. Se eu tenho um ângulo central que enxerga um certo arco de circunferência, no caso, esse arco aqui é o BC, e eu tenho um ângulo inscrito que enxerga o mesmo arco de circunferência, o ângulo inscrito vale metade do central correspondente, beleza? Teoremazinho da geometria, esse a gente não vai deduzir aqui não, mas ok. É isso que a gente está falando aí. Pode ser? Estão comigo? Beleza, então, peraí. Volta para o triângulo aqui, fecha esse lado BC, que é aquele trianglinho amarelinho que a gente tinha construído ali. O que eu sei aqui, então, é que esse ângulo desse trianglinho amarelinho é o dobro de alfa, que é o ângulo lá de cima. Ah, tá. E lembra do que a gente tinha falado, que esse triângulo aqui é isósceles. Então, essa altura também é o quê? Também é bissetriz, ela divide aqui em dois ângulos iguais, que no caso, então, vai ser metade de dois alfa, vai ser alfa cada carinha desse. Ah, alfa para um lado, alfa para o outro, porque a gente sabe que dois alfa é a medida desse ângulo todo aqui. Sim ou não? Está comigo? Estamos envolvendo aqui o raciocínio, você está vendo os argumentos, né? Para onde que a gente está indo. Destaca esse trianglinho aqui. Na verdade, só metade dele já serve, só um desse aqui já serve para a gente. Pode ser? Porque a gente sabia, esse lado varia a sobre 2, metade do lado, está aqui, aquela conclusão nossa, o triângulo é isósceles, a altura também é mediana, é bissetriz, etc. e tal, é mediatriz, aqui é trem todo, né? E agora, o que eu faço? Você tem um triângulo, retângulo, olha que coisa mais linda, bonitinho, amarelinho, bonitinho, né? O que você faz? Taca ali um seno de alfa, só. Porque o seno de alfa vai relacionar o A, que é um dos lados do triângulo, na verdade, metade do A, com o R, que é o raio da circunferência. E por que eu vou tacar um seno? Porque a gente quer demonstrar um trem, meu filho, que chama a lei dos senos, né? Então, tacar um seno aqui pode ser um caminho interessante, é mesmo. Então, vai, seno de alfa, razão entre L, cateto e opuesto, aqui, A sobre 2, e lá hipotenusa, R. Ah, o seno de alfa é A sobre 2 sobre R, ou se você preferir, A dividido por 2R. Ou troco 2R com o seno de alfa aqui, passa o multiplicando, passa dividindo, aquela mágica, aquela bruxaria do Harry Potter de passar um trem para um lado ali, passar um trem para o outro, 2R é igual a A sobre seno alfa. Olha que doido, eu acabei de descobrir, que interessante. Eu acabei de descobrir que se eu fizer a razão entre o lado de um triângulo, que é A, e o seno do ângulo oposto, isso aqui é um valor constante, é um valor que é o dobro do raio da circunferência que circunscreve o triângulo, A sobre seno alfa, só voltando ao nosso desenho aqui, A é esse lado, e eu estou dividindo pelo seno de alfa, o seno do ângulo oposto. Então, agora você pode fazer isso para os outros lados e ver que vai dar igual. Por exemplo, eu poderia que agora, eu fechei esse triângulo aqui, ali, que tinha um vértice no centro da circunferência circunscrita, e o outro lado era o lado do triângulo. Agora você pode fechar, por exemplo, esse aqui, de novo, um vértice, está no centro da circunferência circunscrita, e o outro lado é um lado de um triângulo. E depois você pode também fechar esse lado aqui, você vai chegar no mesmo valor sempre. Inclusive, eu vou só esboçar um com vocês para vocês verem. Está aqui, vamos pegar esse triângulo aqui, beleza? Rosa. O argumento é exatamente o mesmo, isso aqui é um raio da circunferência, vai do centro até a circunferência, até a borda do círculo, esse aqui é outro raio, beleza? R e R. Então, a gente tem também um triângulo que é o quê? Isósceles, né? Isso. Então, essa altura que a gente traça aqui também é o quê? Bicetriz. Também vai ser o quê? Mediana. Ah, tá. Então, se esse lado vale B, que a gente tinha anotado, então aqui vale B sobre 2, lá embaixo B sobre 2, ok? Beleza, mais uma vez, mesmo esqueminha lá da medida do ângulo. Olha para você ver que interessante. Esse ângulozinho aqui, lembra que esse ângulozinho é o que a gente chamou de beta, né? Isso. Qual que é o arco que ele enxerga? Olha aqui, o arco que ele enxerga é esse arco aqui, de C até A. Ah, tá. Olha o ângulo central correspondente, um ângulo central correspondente que enxerga o mesmo arco a C, ele vale o dobro do respectivo ângulo inscrito que enxerga o mesmo arco. Lembrou disso aí? Se aqui é beta, aqui vale 2 beta. Então, o ângulo inscrito que enxerga um arco e o ângulo central, converte-se no centro, que enxerga o mesmo arco, o ângulo central é o dobro daquele ângulo inscrito correspondente, fechou? Ah, então aqui é 2 beta. Opa, esse ângulo todo é 2 beta, né? Sim, ele todo é 2 beta, mas lembra que essa altura também é bissetriz? Então, aqui é beta e aqui é beta. Pronto, a gente enxergou, né? Pega a metade de um trianglinho desse aqui e pronto. Joga aqui, seno de beta nesse trianglinho, seno de beta, esse aqui, triângulo em retângulo, seno de beta cateto oposto, B sobre 2, sobre a hipotenusa, R. Então, aqui, seno de beta, B sobre 2 sobre R, ou B sobre 2R, faz a matemática lá do Harry Potter, troca 2R com seno alfa, no trem passa dividindo, no trem passa multiplicando, que trem mais doido é esse aí. Pronto, acabamos de descobrir que está aqui. 2R é igual a B sobre seno de beta. Opa, mas 2R também não era igual a A sobre seno de alfa? Sim, então, uma coisa é igual a outra, não é isso? Então, A sobre seno de alfa é 2R. Só que B sobre seno de beta também é 2R. E se você fizesse, já enxergou, né? Isso aqui também vai dar C sobre seno de gama. Essa é a lei dos senos, cara. A razão, vamos voltar aqui, então, onde estava bonitaço aqui para a gente. A razão entre o lado de um triângulo e o seno do seu ângulo oposto é sempre uma constante e é igual ao dobro do raio da circunferência que circunscreve, é o triânglito. Isso, isso aqui é chamado de lei dos senos. Por que ela é muito útil? Porque ela vale para qualquer triângulo. Isso aí é super importante, nós vamos fazer exercício aqui sobre isso, mas é óbvio, né, cara? A gente não está aqui de brincadeira, não. Então, isso aqui é uma lei legal porque ela vale para qualquer triângulo. Não precisa ser retângulo, não precisa ser um triângulo bonitinho. Não, pode ser que eu vou até desenhar o triângulo mais estranho que você consiga desenhar. É isso, esse aqui não é o mais estranho que eu consigo desenhar. Não consigo desenhar mais estranho, que você pode acreditar. Vai, chega aí, então. Então, um exemplinho só para a gente brincar, vai. Você tem lado nada, dois ângulos de um triângulo, um lado quer descobrir o terceiro. Será que eu dou conta? Bom, lei dos senos na tora, velho, olha aqui. Você tem um lado, quatro, você tem um ângulo oposto. Você quer um lado, mas você tem um ângulo oposto. Já era lei dos senos, velho. Lei dos senos na tora, na tora aqui, ó. Quatro, então, aqui, ó, a razão entre um lado e o seno do ângulo oposto. Então, quatro dividido pelo seno de quarenta e cinco. Isso tem que ser igual a x, que é um lado do triângulo, dividido pelo seno de trinta. Seno de trinta. Pronto, quem quer ser o x, então, velho? O seu x é quatro dividido pelo seno de quarenta e cinco vezes o seno de trinta. Pronto, determinei quem equivale ao x. Só substituir os caras, né? Isso, aí você tem que buscar lá na trigonometria, aquela tabelinha lá que tem uma musiquinha, que é trem toda. Cento de quarenta e cinco até ontem, né? Estava valendo raiz de dois sobre dois. O mundo é muito rápido, né? Eu tenho que falar isso aqui, porque, né? Vou postar essa aula, não sei quanto vai valer o cento de quarenta e cinco amanhã. Seno de trinta, meio. Seno de trinta vale meio. Aí eu tenho uma divisão aqui por fração, mas é uma coisa que multiplicar pelo inverso, né? Ah, é. Dividir por raiz de dois sobre dois é uma coisa que multiplicar pelo inverso, que é o quê? Que é dois sobre raiz de dois. Não tem um trem assim? Tem um negócio assim que eu ouvi falar já. Aqui, ó, dois corta com dois. Quanto vai dar esse negócio aqui? Vai dar quatro sobre raiz de dois. Esse é o valor do lado, esse é o valor do lado. Se você deixar mais bonitinho, os matemáticos não acham que é muito... É só questão estética, sabe? Eles não acham muito elegante deixar o número irracional lá embaixo? Multiplica esse número por um. Pô, não vou alterar. Se eu peguei um número e multipliquei por um, raiz de dois sobre raiz de dois é um. Um número multiplicado por um é ele mesmo. Pô, nós não estamos mudando nada aqui no jogo, né? Não estamos, não. Ah, tá. Então, quanto vai dar esse aqui? Então, isso aí vai dar, colocando aqui embaixo, vai dar quatro raiz de dois. Raiz de dois vezes raiz de dois dá dois. Ah, então, o x vale quanto? Dois raiz de dois. Não é isso? Então, isso é o valor de x. Olha que maneiro, velho. É uma lei bem interessante, né, velho? A lei dos centros. Então, ela te permite com facilidade desembolar um pouquinho de conta dentro de um triângulo qualquer. Nesse caso aqui, então, inclusive, a gente achou de cara o outro lado. A lei dos centros é útil? Bastante. A lei dos centros e a lei dos cossentros são os teoremas mais importantes quando a gente fala de triângulos em geometria. São duas relações super importantes que valem para quaisquer triângulos, né? Então, enfim, é bastante útil. Então, está aqui deduzido, entendido, esmiuçado, exemplificado. Agora, sério, não, eu vou ter que te falar, velho. Por favor, deixa seu like aí, velho. Vocês esquecem disso, mas isso ajuda a gente muito. E, ó, se inscreve no canal. Outro dia estava vendo as estatísticas aqui, mas a metade da galera que assiste o canal nem se inscreveu, velho. Fiquei chateado quando eu vi isso. Então, por gentileza, se inscreva para você ficar por dentro do que a gente faz por aqui. Muito obrigado pela vossa atenção. Nos encontramos em próximas aulas. Um beijo e até. Um beijo e até.